Exatamente, Loares, nossa equipe já está aqui no recanto das Minas Gerais, vamos conversar com o Gerson, ele é o proprietário desse Lava Jato aqui, e foi daqui que os bandidos levaram essas carretinhas, freezer, um monte de coisa, causando esse prejuízo para ele. Que dia que aconteceu e o que eles fizeram aqui? Boa tarde. Boa tarde, aconteceu no dia 9, 9 passado agora, era por volta de 2 da manhã, o pessoal veio aqui, cortou minhas correntes ali, levaram daqui 3 carretinhas que também estavam correntadas, mas eles cortaram com aquele alicate, 3 carretinhas, um freezer, cervejeira e mais uma bomba, bomba de lavar carro, e mais algumas coisas aqui, litro de produto, litro de querosene, umas coisinhas bobas, mas umas coisinhas bobas que me causou prejuízo de mais de 20 mil reais. E você usava essas carretinhas para fazer dinheiro também, você alugava essas carretinhas? Exatamente, as carretinhas são de locação, né? É meu ganha-pão, inclusive se eu não compro a bomba no mesmo dia, eu estava pedindo ajuda para vocês aí, porque o negócio não está fácil não. Bom, aí eles levaram essas carretinhas, você registrou o boletim de ocorrência, está tentando localizar essas carretinhas, seu freezer e tudo mais, desde o dia 9, já se passaram mais de 10 dias, teve alguma resposta ou até agora nada? Olha, eu estive ali no 14º distrito, que agora, acho que não é mais esse nome, só que lá não tem delegado, e o delegado vem lá, a delegada vem lá duas vezes por semana, na terça e na quinta. Como aconteceu na quinta, eu só pude falar com ela na próxima terça-feira, então já deu tempo para o pessoal descaracterizar minhas carretas, já praticamente sumiu com tudo. E assim, eu não tive resposta nenhuma, a não ser uns amigos que eu tenho aí, que estão correndo atrás, mas a polícia civil mesmo não veio aqui para investigar, não veio nada, inclusive eu falei que tinha suspeita, porque soltaram meu cachorro aqui, né, e o cachorro é bravo, soltaram ele e eu falei que tinha suspeita e eles não vieram, pediram foi para mim conseguir o CPF da pessoa, eu não sou policial para conseguir o CPF de ninguém. É impossível você conseguir esse CPF de bandido, agora uma coisa chama a atenção, Aloares, que foi essa noite lá em Senador Canedo? Sim. Essa noite lá em Senador Canedo, Gerson estava me contando aqui, que um carro que teria sido usado para roubar as carretinhas dele, já que é um carro muito característico, é um carro vermelho, é um Escort, um Escort vermelho, é difícil a gente ver esse tipo de carro, né? Então quando a gente vê, chama a atenção, a polícia conseguiu prender esse veículo lá, prender esse veículo, o mesmo veículo que foi usado aqui, aí perguntei para ele, como é que você sabe que foi o mesmo veículo? Uma farmácia, aqui pertinho, tem ali a câmera de segurança que registrou o momento em que esse carro passa com a carretinha, como foram três carretinhas, ele imagina que foram três carros, cada um levando uma carretinha, mas o veículo que foi registrado foi esse vermelho. Isso, na verdade ele não foi preso essa noite, ele foi preso na mesma noite do crime, né, do furto. O furto foi às duas e onze, que a gente registrou ele na câmara da farmácia, e às três e pouco da manhã ele foi pego lá, tentando furtar uma ferragista, só que eles abandonaram o carro, inclusive com um alicate que cortou as minhas correntes, entendeu? E o que a polícia fala desse carro? É porque o carro lá está com queixa de roubo, é como se o carro tivesse sido roubado antes para fazer esses furtos. E nessa noite aí, eles tiraram a noite para fazer o limpa mesmo na cidade? Exatamente, então a polícia não tem ainda nenhuma pista, só tem a pista do carro, mas não sabe, não pegou ninguém, então não tem como mostrar ninguém aí por enquanto, né? Prejuízo, Oloares, de mais de 20 mil reais, está fazendo falta para o Gerson essas carretinhas, porque ele aluga as pessoas ali que vão fazer uma mudança, vão fazer uma festinha, precisa dessas carretinhas, e agora está sem um ganha-pão, pede aí a ajuda da polícia para localizar esses criminosos, e claro, quem sabe, ter de volta o ganha-pão dele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.